Música 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 Eu vou pegar um pouco o bocado do pisarro lá. Eu vou pegar um pouco. Eu vou pegar um pouco o bocado do pisarro lá. Ciclo Bela Vista, que é o município de Belém de Maria. Aqui conhecer o nosso amigo mais uma vez. Nossa amiga Edivaldo. E Edivaldo, agora saindo da casa de Edivaldo, olha o que aconteceu. Tem jeito. Tem jeito de uma coisa dessa, gente. Pai, olha aí. Os inscritos iam achar interessante do jeito que eu subia que parecia aquele motorista de rali. Por que não mostrou? Eu pensei que não ia subir. Fala assim. O seu voto é o cravo. Foi triste, viu? Foi triste. Cuida Edivaldo. Olha nós aqui mais uma vez. Cuida Edivaldo. Eita pessoal. Com muito sacrifício pessoal, chegamos aqui. Muita chuva, muita lama. Aí chegamos aqui. Vim buscar os peixes aqui com o Edivaldo, mais uma vez. Aqui na telinha do Xavier. E pessoal, olha. Vocês adivinham. Samuel onde vai. Ansioso. Já vai com a vara ali. Cadê a sala? Cadê a sala? Cadê a sala? Cadê a vara? Para pescar peixe de anzol. Tem jeito pessoal, olha. Tu vai pegar o que Samuel com essa vara? Os pirarucu. Os pirarucu? E essa vara aguenta? É? É? Olha. O intuito nosso hoje pessoal é vir É levar 200 trilápias. Ó. E aqui. Esse cabo aqui muitos já conhecem. Olha ele ó. Oi galera. Obrigado aí por deixar a gente entrar mais uma vez aí na sua tela em um. Isso mesmo gente. Nosso amigo Edivaldo do canal. Edivaldo Vida na Roça. Vida na Roça gente. Olha. Vai estar aqui o link tá. Ele sempre está nos ajudando. Já tirou umas bananeiras ali. Banana. É a roxa. E a cajada. E a banana cajada. Então é isso gente. É isso aí. É. Daqui a pouco nós vamos arrancar a nanica. É. Banana nanica né. Anão e até a nanica também. Olha aí ó gente. É. Sofá. Tudo. E a fio deus do laque. É né Edivaldo. É. A fio deus do laque. Escreva aí galera. Rapaz. É. É. Aqui tá cheio. De capim né. É. É né. Mas. Edivaldo. Quase que eu não subo ali Edivaldo. É Edivaldo. É Edivaldo. Boia. É. É isso pessoal. Estão chegando aqui no tanque dos pirarucu. É. Edivaldo. Edivaldo já tá. Chamando ele aqui com uma batidazinha. Já deu ração hoje. De manhã. De manhã. De manhã. E aí. Segunda-feira tem novidade. Segunda-feira tem novidade. É. Diga. Ô gente. Que novidade é essa. Pode passar aqui pro pessoal essa novidade. A galera tem dica e não aguarda. E é. É. Ah pô. Olha pessoal. Então aguarda aí. Rapaz. Eles estão mais ou menos quantos quilos? É variado. Dezoito até mais de vinte quilos tem. Mais de vinte quilos. É. É lindo demais. Samuel. Ô Samuel. do canal. Ele sempre ativa a casa. Um bolo deezinha. Um bolo deezinha. Um bolo deezinha. Um bolo deezinha. Vamos. Vamos. Não vai né? Vamos. Vamos. esperando o pessoal aqui que gosta de você que tava torcendo por você por quê leva vara eu tô achando se pegar leva até tudo isso é mas tu vai para ali para pegar o que que lá você pega mesmo ele pega a tilápia com essa vara vamos ver né vamos lá vamos ver mesmo né eita mas fechou aqui o capim não foi eita gente tem que passar por aqui por baixo e o gogo Samuel hoje tu não arrancou o gogo não foi chamaram para pescar nessa para o xe eita rapaz com ração tu vai jogar ração olha Samuel tem uma novidade para gente segunda-feira viu pessoal aguarda aí que vocês vão ver o que vai acontecer segunda-feira segunda-feira e vai ser aqui nesse sítio no sítio dos amigos aqui Erivaldo e Edvaldo Edvaldo pessoal a gente tem um canal viu tem um canal vida na roça como ele falou aí tudo sobre roça sobre enxertia aí você encontra no canal dele é a região dele aqui que é região de Belém de Maria é uma divisa Belém de Maria e São Joaquim do Monte né Edvaldo sítio Bela Vista tem pronto pronto vamos mostrar o enxerto que tu fizesse lá também tem um antes depois eu deixei até o link lá no vídeo do resultado tá vindo para achar minhoca para ele pescar achou olha aqui tem um vamos ver né eu quero ver mesmo eu quero ver mesmo a fisgada que o peixe vai dar será no anzol do Samuel disseram que Samuel só pega pastel agora vamos ver né não tem pastel ali olha pessoal esse aqui é o Lucas é o filho de Erivaldo né Lucas ele quer fazer com uma carretera ele tem assistido os vídeo de carretera e Mas esse é um mulinete, Sambuca É diferente, ele não está nem sabendo Ele está nervoso E é, aí Poxa Esse pescador parece que está muito bom, não Vem, Erivaldo Está não Olha, vai enganchar de novo Vamos ver, né Agora é só esperar Eu quero ver a linha cantar Até agora nada E será que os pescadores sabem Manejar bem essa vara aí? E agora? Será? Olha, foi melhor sim Está dando muito cura minhas varinhas E aí E aí ele está beliscando, deixa correr quando ele correr, o peixe corre está beliscando está colocando folha de mata agora eu já vi gente pegando será que pega aqui? não pegou nenhum já que Samuel não pega, os meninos vão dar uma estarrafada aqui Samuel, tu quer ver não? vou mostrar aqui seu Pedro chegou por aqui também para olhar a pescaria, né seu Pedro? vai ver se pega os pirarucos novos o outro já jogou por ali será que ele jogou bem? será? vamos ver, né? vamos ver, né? é fundo está batendo? está não tem piaba é uma piaba bonita olha para aí está vendo, rapaz, o peixe partiu será que é esperto ou não o peixe? agora pensa em uma piaba bonita e aí desistiu, Samuel? e aí desistiu, Samuel? melhor não ir para o prato aqui no pesqueiro, Samuel tu não está pegando imagina lá no prato canto que tem peixe peixe grande eu não estou pegando e aí no prato é bem movimentado não é bem todo mundo o problema é o pescadão mesmo é não, é o tempo que está frio, né? é, está muito frio churroso ó, o Lucas pegou uma tilapa bonita cadê? pegou aí pegou olha, saiu uma aí olha arrepia não quer arrepiar não agora a gente está lisa tá, essa gente quer um opa o Samuel é doido para pegar uma dessas mas ele quer enganchar em um anzol vira ela assim, olha aí sim, viu? essa dá para comer com o macaxeiro, hein? pronto, agora Edivaldo trocou com o Samuel tem jeito, pai hoje está ruim olha, não é de anzol não pega de anzol será que vai sair tarrafa? não, mas pelo menos os para a gente colocar lá no no criatório a gente vai pegar lá em cima no tanque, né? é, o lado está mais guardado, né? é agora tu vai ver se aguenta jogar essa tarrafa porque ela é muito pesada aqui embaixo ela é seda hum vamos jogar ali ó é seda aqui, ó tem o que? o chão desce vai jogar aí? joga uma raça aí, rapaz deixa uma fecha vamos lá vou cortar ela aí, esquece aí vai Samuca rapaz, tu não abre uma normal tu vai abrir essa rapaz, não estou aguentando a tarrafa ele vai pegar aquelas boias ali eu já coloquei a tarrafa no braço errado não, estava certo espera aí, filho que louco nesse segurar para ele espera aí só que tu consegue espera aí pressa um pouquinho também tem muita água para pegar está muito difícil não, está, é ele vai descer aqui nesse escorreu ai, que bicho pesado é ele desce já aqui disse que a caminhua vinha é pesada ele tem que aprender assim é depois que pegar uma maneirinha você começa com uma pesada assim quando pegar uma maneirinha é mesmo que nada olha, abriu oxe, quase leva meus dentes quase leva os dentes é para morrer de rico tu mesmo peguei, foi, engan... oxe pegasse o que, um arame, foi? na parede ô, Lucas vem cá, pode desganchar aqui não gostou, pegou a parede rapaz tá errado sobrou para a Lucas tá começando a chover tá deu errado deu valeu, Samuca, pela tentativa pior que não veio nada não veio nada mas valeu pela iniciativa pelo menos tentou, né? vamos pegar é, vamos lá para cima agora pegar nossos nossos peixes ó, pessoal, agora vamos olhar o enxerto aqui o que ele fez fizesse um limão, não foi? foi, vamos lá eu fiz para conseguir que um pegasse aí no caso pegou os quatro, rapaz vejam aí pegou tudo quer dizer que aqui embaixo é limão é limão e aqui que laranja é? aí é laranja parecido com mimo deve ser, é pera laranja é pera e aqui é limão, gente olha o que ele fez isolou aí, não foi? isolei aí no caso eu já tirei o fertilho já aí está aqui cicatrizado como você pode ver aí que deu ótimo resultado aí está bem verdinho, ó é ótimo aí vai vai frutificar rapidamente já que é enxerto maravilha e a chuva está pegada é isso aqui é o que? macaxeira? é, isso aí é macaxeira oxe meu Deus olha o pau de macaxeira se chama pessoal aqui no nordeste pau de macaxeira é o pé de macaxeira eu sei que dessa forma muitas pessoas estranham esse nome mas é assim que se chama aqui é, e quem quiser aprender já é bom assim esse me ativa para alguém quiser ver e lá não colocar não isso pessoal quem quiser ver o enxerto como foi que ele fez no início o resultado o resultado já viu aí mas quiser ver mais acessa o canal dele aqui o canal de rodrigida na roça isso vai cortar isso? vai tirar isso? é essa aqui tocou pegou essa da rosinha da que a chavinha gosta é eu gosto da rosinha macaxeira rosinha que no outro lugar o pessoal chama mandioca mas a mandioca aqui é para fazer farinha a macaxeira é a que a gente come cozinhada seu peito está todo agasalhado seu peito arranca o pão arranca o pão e apoio vai tirar a macaxeira também? é é? aqueles dois passarinhos aqui com o meu chuva boa vamos arrancar né? é pode é maníra isso não pode perder não isso é ouro rapaz e eu agora que eu estou gostando demais de plantar olha oh delícia olha pessoal chuva vai querer puxar? bora puxar vamos puxar outro é? eita rapaz eu tenho dois mesmo pega aqui chame é? é vamo lá volta ah 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 dois ah tem que ser duas pessoas mesmo ué ué carregou muito não engrossou e tome chuva uou é Deus maravilhoso é esse nosso né? colhendo e ele mandando essa benção né Samuca? isso ai já que tem bastante e grossou menos né? ali em cima nós arranca o outro é? é rapaz foi um passarinho ué deu frio agora é vamo correr ali pra bananeira vamo correr se tiver pra ele pega ué 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 aqui é assim né? mutou não é pra correr ó ué 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 como é? a sombinha de antiganete é? tá entrando água até nos olhos ué 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 demorou uns horas enfiado mas quer correr ué foi ué é ruim é ruim ué mais boa pra terra né Pinho? não não é ruim não rapaz ué 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 que conversa é essa menino? ué ha 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 só a gente fica moleado eles agora tão pegando aqui Os peixes, olha Olha a redada Tem até pirarucu aí, olha Depois que a chuva passou, pessoal Olha nós aqui, olha Aí chupando aquela laranjinha aqui, é de lei, né Olha, laranjinha cravo O outro está chupando cana Olha Laurinha Oh, maravilha Mostra aí É bom chupar uma laranjinha, né E desse preço, hein Gratuitamente, olha Dá boa vontade de vocês Somos gratos demais por isso, viu Pessoal aqui, olha Hospitaleiro, viu Cuida, vai embora Cuida, menino O Edilson vai chupar uma caninha É Tem que aproveitar, enquanto tem dente Mas quem não tem dente Toma o caldo, a garapa É Lá no André do caldo de cana, aqui em Batateira Né Bem pertinho Agora, pessoal Eles vão com a rede Com a tarrafa Ó, vai jogar a tarrafa piabeira E com ela Pega bastante O Edilson vai jogar a tarrafa piabeira É Ó, Erivaldo E quem quiser comprar pirarucu, Erivaldo Tem pra vender? Tem Quem quiser Qualquer coisa É só deixar aqui no comentário E eu Deixo o teu contato, né Já foi Pronto Quem quiser, pessoal Pirarucu É só deixar aí no Os comentários aí Agora tem que vir buscar, viu, pessoal Tem que ser gente daqui da região Alevinho também Alevinho também Alevinho também É De pirarucu Só pirarucu É de pirápia Pirápia também Pirápia não Só pirarucu, pessoal E aí, veio um Vem até um bonito, não foi? Vou olhar agora Tem até uns graudinhos, né Ó, olha aí Que lindo Top Maravilha Peixe de ótima qualidade Desse tipo assim Se as pessoas quiserem Comprar Você tem também? Não, velho Porque eu vou botar É, pra criação, hein Foi só pra mim mesmo É, só que Abrir a criação Só pra criação Eita Então vamos cuidar, pessoal Vamos pegar aqui o peixe Aqui, tá certinho Depois a gente mostra aqui O resultado Pessoal ali Chupando laranja Outro chupando cana E Se tivesse jaca Eu tava até comendo jaca também Mas não tem Acabou Pegou tudo agora Daqui tu não pega, senhor Hum Aí Tá bom Samuca não pega Aí chavinha pega, né Eu pego só no cuscui Até uma matriz Até uma matriz Aqui Olha Bonito Mostrar aqui Pessoal a matriz Isso aqui vai pro Pra vida, né Vida Isso aqui é a manha Opa Chega, ela tem a bocona A bocona Pra acumular Os ovos Tá vendo? Voou Tem ava não Mas voou Olha Bonita, né Foi a matriz também É do filhote já E é? É Ela se desenvolveu mais Do que os outros, ó É Cuida menino Deixa o teu like, viu Tá gostando da nossa aventura hoje É um prazer poder estar compartilhando com vocês aqui Junto com Essa família abençoada E é desde já Quero agradecer aqui E essa família, né Por nos proporcionar essa maravilha Que tá nos cedendo aqui Nessa Vamos dizer assim Essa semente, né De filata, né É Que vira a qualidade Essa fica grata Vamos entrar ali no buraco Tá vendo? Tá entrando aqui Ele botou na jura, ó Até cavar esses pescavos Tá entrando aqui A gente passa pra aquela caixa ali. Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Eficiente, ó. Ele levou uma mordida grande ali, viu? Só um mascote meu, né? Olha essa muca. Hum, hum. Aí sim, viu? Eita, deixei que é galeiva. Ó. É fêmea, né? É, é fêmea. É um filhote de loja aí pra agora, né? Ah, ó. Que beleza. Pode encontrar aí, já. Pode encontrar aí. Tem uma gente que encontra depois, né? Só conta que ele continua passando pra caixa. Não precisa passar não. Não precisa passar não pra caixa pra citar, né? Tem que mandar aqui, já. Ó. 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 É muito boa a perada desse bigama. Boa, é da terra. É. É que a gente está ácido, né, pessoal? Pessoal, ó, dá para observar, né, Samuel, que já está ficando escuro, né? Já. Aqui tem 100, 50, falta só 18, né? Isso. Aí está escurecendo, estamos finalizando aqui. Isso foi mais uma aventura. Olha. Eita, rapaz, olha. Carrafada boa. Então, agradecemos a Edilson. Olha, a pequena Lauriane, Mucas, né? Erivaldo. Erivaldo. Cadê Edilson? É. Edivaldo. Valeu, Edivaldo. Olha, quem quiser, pessoal, vai estar aí no link, tá? Visita o canal aí de Edivaldo, está certinho. Ó, gente boa, está sempre gravando aqui. Essa região, gravando isso aqui, essa cultura, né? É, plantações, e cheio, como vocês viram aí. Olha ele lá, ó. Cuida, menino. Olá. O que você já defetou? Então, aí, galera. Valeu, gente. Ó, esse foi mais um vídeo aqui. E vamos soltar aqui, né, esse peixe aí no nosso pequeno lago lá. E, ó, só o ouro, viu? É, acompanhamos o próximo vídeo aí, ó. Vai ser só fartura. Peixe frito com macaxeira, com... Ih, rapaz, com batata, hein? É. É bom demais. Lembrando, hoje é sexta-feira. Hoje é dia... Trinta. Trinta de... Junho. Junho, olha. Dia trinta de junho. Sexta-feira que vem, vai ter uma surpresa aí. Já estou convidado aqui. Segunda. Segunda? É segunda-feira. Segunda-feira, ó. É. Já estou convidado aí, né? E vamos estar aqui juntos, viu? Aguarda aí essa surpresa aí que eles vão preparar aí pra gente. Dê, Samuca. Isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.